Minha mulher anda bastante ocupada, o horário do rolê nosso tem desencontrado Sanderson Santos, meu olho sai meio alto, só que eu não consigo cair em cima do skate Já aconteceu isso com você ou com alguém conhecido seu? E o que fazer? Cara, simples bicho Condicione os movimentos para você dar um olho bem baixinho E aí dá um toquinho de leve no teio Sabe, bem de leve, brincando, como se você fosse dar um olho não querendo dar olho Comece fazendo isso várias vezes, depois você vai aumentando Se você dá um olho alto, você tem que conseguir dar um olho baixo Colocar menos força, menos pressão e aí tentar cair em cima do skate Conseguiu? Tenta aumentar o olho um pouquinho mais Não adianta dar um olho muito alto e não conseguir voltar em cima Então comece dando o olho baixinho Vitor Ribeiro de Arruda, que tênis você recomenda? Abraço, Jaziel, curto muito seus vídeos, sou seu fã, cara Aquele abraço O tênis que você consegue comprar Mas assim, vou ser prático Tênis barato demais, com certeza não tem material de qualidade Vai estragar bem mais rápido Tênis é um negócio muito particular, muito pessoal Às vezes um tênis que ficou confortável para mim Vai ficar ruim para você Você pretende fazer um encontro de inscritos futuramente? Claro! Vou organizar isso daí, fazer um encontro aqui em Goiânia De repente a gente pode fazer um encontro também em outro estado Em São Paulo, no Rio de Janeiro Onde tiver uma galera que acompanha o canal Eu posso estar fazendo um encontro com vocês aí Para a gente bater um papo, dar um rolê William David, por que você começou a fazer vídeos? Como foi no começo de tudo? E a reação das pessoas ao seu redor? Primeiro eu comecei a fazer vídeos de música E também de como consertar as coisas De skate vem um pouco depois Eu quis gravar ali alguns alunos andando de skate Coloquei algumas frases Achei que poderia ser interessante para alguém Que estivesse começando a andar de skate Que motivasse E o vídeo funcionou E a reação das pessoas ao meu redor? O maior estranhamento Era dos meus vizinhos achar que skate Era coisa apenas para criancinha Eu já tinha 16 anos Então eu não podia andar de skate Isso é coisa de criança Você já está velho para andar nessa tabinha Imagina agora com 40 então E já aconteceu de eu estar na casa da minha mãe E descer a rua de skate para ir no supermercado E eles me verem com skate Meio estranho para eles me verem Ainda hoje aos 40 anos Andando de skate João Pedro Aranha Nucci Acho que é Nucci né? Não, é italiano João Pedro Aranha Nucci Primeiro eu queria parabenizar pelo conteúdo dos vídeos Jaziel, qual o significado e a história do seu nome? Sei que não tem a ver com skate Mas fica a curiosidade O meu nome é bíblico A palavra El tem a ver com Deus Os anjos mais conhecidos mencionados na Bíblia Gabriel, mensageiro de Deus E Jaziel tem a ver com... Vou até dar uma pesquisada aqui Você me despertou interesse agora De acordo com o Google De acordo com as pesquisas aqui O significado do nome de Jaziel Meu nome é hebraico E dizendo aqui o site O significado do nome de Jaziel é Deus que vê Tô de olho, rapaz Já no outro site aqui diz o seguinte Deus te vê e te guia Olha que beleza, cara E de fato Deus tem me guiado até aqui Deus te vê e te guia Matheus Henrique Lisenberg Meu shape quebrou Agora como fazer para meu pai comprar outro? Obrigado Manda um abraço para o pessoal de Pomerode Matheus Fazer seu pai comprar outro é complicado, cara Bom, você pode tentar Mas não é garantia de que ele vá comprar outro shape pra você Boas notas Ajudar em casa Mas mesmo você sendo um bom garoto Notas boas Indo bem na escola Dando feedback legal Sendo responsável com a sua vida Não quer dizer que ele vai te dar outro shape, cara Então Se ele não te der um shape Peça uma enxada Ele vai entender o recado